Quem consumir cigarros no interior de veículos poderá ser multado. É o que estabelece o projeto de lei do senador Humberto Costa, do PT do Pernambuco, que recebeu emendas da relatora senadora Marta Suplicy, do PTB de São Paulo. Mas queremos saber aqui em Presidente Dutra da opinião das pessoas. Você é a favor ou contra? Eu acho que é boa. É ruim dia, mas aqui no Rio, o que tem que cigarro dentro dos carros? Era para ser proibido, não só dentro do carro, mas até no meio da rua poderia ser proibido. Mora gente todo dia com problema de cigarro e o pessoal não vê isso. Os que usam não vê, acho que não vê não, porque continua. Tem gente que não tem nem noção, tem gente que não gosta nem de fumo, e tem certas pessoas que ficam em cima fumando. É muita falta de respeito e higiene também da pessoa, sou contra. Você está num lugar que o cidadão aqui não fuma, aí a pessoa se prejudicada, né? Fica prejudicada, porque ele não fuma, eu estou fumando, e é falta de respeito também, o próximo. Aí fica bem difícil, né? Eu acho que cada carro tem que fumar a base que ele acha que não prejudica ninguém, né? Você já passou por um momento, você está num lugar e a pessoa fumando perto do senhor, já aconteceu contigo? Já, aí eu pego e sal, né? Porque eu não fumo. Eu não fumo em transporte, nem fumo em casa fechada, não. Eu fumo aqui, né? Mas já aconteceu, o senhor está num lugar e a pessoa fumando ali, a pessoa fica incomodada, né? Eu mesmo que fumo, talvez que não, né? Mas outros se incomodam. Eu já fumei há 42 anos, hoje não fumo mais, mas eu nunca fumei nem de veículo, nem de lugar é fechado. Isso é perjudica a saúde da gente e dos outros, viu, meu filho? Eu de primeiro eu brigava por isso aí, mas quando eu não sou mais fumante, larguei, graças a Deus. É uma ótima ideia, eu fumava, mas eu saía do meio da sociedade. Ah, o senhor era reservado, o senhor era diferente? Eu é. Eu pegava, não fumava dentro do meu carro, não fumava dentro do meu carro, fumava quando andava só, viajo só. Aí eu fumo. Distante das pessoas? É, distante das pessoas. Eu estou fumando, eu vou fumar, eu vou bem para acolá. Saio de perto dele para ninguém me reclamar, porque sempre tem uma crítica assim, né? E aí eu sou brabo também, o cara vem me criticar e eu digo logo. Mas é errado, você está fumando no meio das pessoas. Hoje eu me sinto, como se diz, incomodado. Na hora que você entra o cigarro bem ali, me incomoda aqui, eu saio, mas não vou dizer nada lá também. Eu saio.